Estrada Branca Caminhando, caminhando ao lado do mel Uma saudade, uma vontade tão doida De uma vida, vida que morreu Estrada passará na noite clara Meu caminho é tão sozinho Tão sozinho a percorrer Que mesmo andando para a frente Olhando a lua tristemente Quando mais ando, mais tô perto de você Se em vez de noite fosse dia Eu só ablinhasse a poesia Se em vez de triste fosse alegre de partir Se em vez que o ver Some a sombra dessa estrada Eu vicio logo dessa estrada Outra sombra a me seguir Mas a verdade que a cidade Ficou longe Ficou longe da cidade Se Deus chamou meu bem querer Eu vou sozinho, sem carinho Vou caminhando, meu caminho Vou caminhando com vontade de morrer Pai, mãe, oro de mina Coração, desejo assina Tudo mais Pura roxinha Tu queres ser um nome Pra poder falar de amor Minha princesa Aque no voo Da natureza Tudo mais Pura roxinha Pura roxinha Quando grito do prazer É irremediável neon O luar estrela do mar O sonho O dom Quisar onde há a fúria desse fome Virar lápida O sonho Até gerar o som Como querer Caetaneia Do que é o tipo O luar estrela do mar O sonho O dom Quisar onde há a fúria desse fome Virar lápida O sonho O sonho Até gerar o som Como querer Caetaneia Do que é o tipo Pai, mãe Oro de mina Coração, desejo assina Tudo mais Pura roxinha Pura roxinha Jás Tu querer seu nome Pra poder falar De amor Minha princesa Aque no voo Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás Quanto grito do prazer É irremediável Neu Quanto grito do prazer Ai, soltárua Reveillon O luar estrela O do mar O sol E o dom Quisar onde há a fúria desse fome Virar lápida O sonho Até gerar o som Como querer Caetaneia Do que é o tipo O luar Estrela O do mar O sol E o dom Quisar onde há a fúria desse fome Virar lápida O sonho Até gerar o som Como querer Caetaneia Do que é o tipo 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 L'ultimo peço Que... O que o que é o tipo Que é o tipo Que é o tipo do que é o tipo E aí